Quais são os itens que o custo unitário básico não considera? Mas, Giander, existe alguma desvantagem no uso do CUBE? Talvez sim. Apesar de ser um auxiliar muito comum na elaboração de orçamentos, o CUBE também possui algumas desvantagens. Vamos conferir quais são? Como dissemos no vídeo anterior, alguns itens não são levados em consideração no cálculo do CUBE. Isso acontece por eles serem muito específicos de acordo com cada empreendimento. A partir disso, de acordo com a NBR 12.721-2006, o custo unitário básico não inclui. Nos serviços de infraestrutura, a fundação, terrenos, projetos estruturais e arquitetônicos, instalações e equipamentos, elevadores, remuneração do construtor, custo com urbanização e jardinagem, custo com obras complementares, despesas de cartório, áreas de lazer e playground, regulamentação de condomínio, dentre outras coisinhas. Se você está gostando do conteúdo deste canal, por favor compartilhe e deixe seu like.